Os benefícios da tapioca na nossa dieta, pois é, quem vai conferir isso pra gente, trazer os detalhes, é a nutricionista Karina Leles. Vamos acompanhar a coluna dela aqui no Dia da Manhã. Em homenagem ao Dia do Nordestino, a coluna da Nutri de hoje vai falar de um alimento muito comum à nossa mesa, a tapioca. Você gosta? Você consome? Pois é, a tapioca é um excelente substituto ao pão, principalmente aquele paciente celíaco que não pode ou não deve ingerir o glúten, que é a proteína do trigo. A tapioca, muito comum na nossa mesa, é uma excelente opção pra você que quer emagrecer, não tem glúten, não vai distender o seu abdômen, vai dar aquela sensação de barriguinha batida. A tapioca é um excelente pré-treino, ele é um carboidrato complexo que vai ser lentamente absorvido no organismo, te dando a energia durante todo o treino. A tapioca, ela também é uma opção de lanche da tarde, no cafezinho da tarde. Mas atenção, se você deseja emagrecer, a tapioca, ela tem um alto índice glicêmico. O que é isso, Nutri? O poder que a goma tem de subir a glicemia.